O mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar E quase paramos sem força e vigor A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada e ver que passado ficou atrás Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que bem eu não lembro mais Eu canto é pra glória de Deus 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 E aí